Fala galerinha do EXP Resolve! Estamos aqui mais uma resoluçãozinha de uma questão, dessa vez o ENEM 2023, primeira aplicação, beleza? Chamo o Vitor, professor de química, lembre-se, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, faz seu comentário, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam ver a resolução dessa questão, certo? Então vamos nessa. Primeiro ponto, vocês já me conhecem, já sabem que eu gosto de fazer primeiro a resolução, quando eu começo esse tipo de questão, lendo primeiro o comando. Vitor, por qual motivo? Porque pelo comando eu já consigo colher palavras-chave que eu vou em busca do texto, então quando eu inicio, eu inicio primeiro fazendo a minha leitura do comando. Quando eu faço a leitura do comando, eu já começo a colher palavras-chave, por exemplo, em qual dos fluidos, opa, então eu já sei que tem alguns fluidos relacionados aí na questão, o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância. Então são duas perguntas que nós podemos fazer aqui para esse comando. Primeiro, quais são os fluidos? E a segunda, encontrou maior concentração de qual substância, certo? Então quais são os fluidos que o pesquisador está avaliando e qual é a substância que eu estou tendo essa maior concentração? É isso que eu colho no texto. Então vamos lá. Primeiro ponto, o Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade, vírgula. Antes de darmos sequência, vamos deixar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, quando ele fala de polaridade para mim, vocês sabem que eu tenho algo que a gente chama como polar, a minha molécula é polar e quando a sua molécula é polar, ela tem algumas forças intermoleculares. Deixa eu já deixar logo aqui todinhas preparadinhas, prontinho, íon de polo, eu tenho a ligação de hidrogênio, certo? Eu tenho a ligação de hidrogênio. Lembre que minha ligação de hidrogênio é quando o H faz o fom, hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio e eu também tenho ele como polar do tipo dipolo, dipolo ou dipolo, dipolo permanente, íon de polo é carga positiva e negativa e eu tenho quando a minha molécula é apolar e quando a molécula é apolar, a força intermolecular dela é denominada de dipolo induzido, certo? Dipolo induzido, força de Van der Waals e etc. Vamos aqui agora. Primeiro ponto, minha polaridade do tipo polar é a que tem a maior polaridade. A questão ela já está dizendo para mim que eu tenho uma baixa polaridade. O cara que tem baixa polaridade é justamente as moléculas apolares, ou seja, que é a ideia do meu dipolo induzido. Lembre que a água ela é polar. Se eu brincar com H2O, minha água ela é polar. E a água ela é polar com que força intermolecular? Bom, a minha água é polar, como eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio, eu posso encontrar aqui o meu, a minha ligação de hidrogênio. A água é polar com a força intermolecular denominada de ligações de hidrogênio. Para a molécula apolar, que é o dipolo induzido, a gente entende ele e identifica muito nas questões, por exemplo, de química orgânica, que é todo hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto é a parte do apolar, fechado? Onde eu só tenho carbono e hidrogênio. Todo hidrocarboneto ele é apolar. Só que esse meu apolar, nas questões de química orgânica também, eu identifico ela também como lipossolúvel. Porque lipo está me lembrando a ideia de lipídios. Meus lipídios identificam para mim a questão de gordura. gordura e gordura lembra para mim uma molécula que é apolar. Fechado isso? Pronto, é a nossa linha de raciocínio aqui que inicia. Como a questão já está dizendo que eu tenho baixa polaridade, então eu já sei que esse cara é apolar. Vamos continuar? Cuja estrutura molecular simétrica de fórmula C12H8CL6 está representada na figura. Beleza, ele está trazendo aqui para mim ela. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Perfeito, já identifiquei o que eu queria na questão. Aí ele chega para mim e diz bem assim, olha. Um pesquisador coletou fluidos. Lembra aquele comando que a gente perguntou quais são os fluidos? Olha aqui a resposta agora. Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse sinteticida agrícola. Ele analisou as amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite. Quanto à presença dessa substância? Que substância é essa? O meu aldrin, o meu inseticida. Perfeito? Então aí agora vamos lá. Primeiro ponto. Qual desses fluidos ele encontrou a maior concentração desse aldrin? Olha, eu já identifiquei que esse inseticida era de baixa polaridade. Se ele é de baixa polaridade, ele é uma molécula que vai ter por característica ser apolar. Se ele é apolar, ele vai ter uma semelhança à ideia da minha gordura, que é o meu lipossolúvel, certo? Que ele recorde para mim que lembra lipídios. Consequentemente, a saliva, por consequência da atividade de enzimas. A minha saliva, ele tem eletrólitos e esses eletrólitos que é a carga positiva, a carga negativa. Consequentemente, caracteriza uma polaridade alta, certo? E por consequência também você sabe que a saliva tem uma quantidade de água. Uma alta concentração de água, você já sabe que a água tem uma força intermolecular chamada de ligações de hidrogênio. Então, por consequência, a saliva, ele está caracterizando para mim uma alta polaridade. E se o meu inseticida é baixa polaridade do tipo apolar, ele vai ter uma preferência em ser lipossolúvel e vai ter uma solubilidade em gordura. Então, a saliva, falso. B, sangue, em função das hemácias e leucócitos. Lembre que no sangue também eu tenho alta concentração de água. Consequentemente, a força intermolecular que existe ali presente é alta e não baixa como a questão estava me pedindo. C, lágrima. Lágrima também eu vou estar eliminando porque, por consequência, vai ter também a alta quantidade de água, concentração de água e que, por sua vez, você já deve ter observado. Quando a gente chora, às vezes que escorre um pouquinho daquelas lágrimas ali para o cantinho da boca, você sente um gostinho meio que salgado. Esse gostinho um pouco salgado que está identificando para você uma ideia de um sal. A presença do sal, você já consegue estar associando a carga positiva e negativa que, por sua vez, eleva essa polaridade. E a questão me pedia baixa polaridade do inseticida e, repetindo, se é uma baixa polaridade, o menor que eu tenho é o apolar, que eu tenho que ir atrás de alguma coisa que seja referente a uma gordura, lipídio. Então, lágrima não. Urina. Na minha urina, você sabe que também tem a presença ali, por exemplo, de sais minerais que são eliminados, certo? Tem a vitamina C também, que é uma vitamina hidrossolúvel. E se é uma vitamina hidrossolúvel, se solubiliza em água e eu elimino ela na urina, por sua vez, eu tenho a polaridade elevada na urina e ele não quer um cara de elevada polaridade, porque o meu inseticida é de baixa polaridade, que é o apolar. Então, de novo, eu tenho que ir algo que seja referente à ideia de gordura, lipídio. Por eliminação, já sobraria a minha letra é, e é verdade, leite, por causa do alto teor de gorduras, porque as gorduras são os meus lipídios. Como eu tenho um inseticida de baixa polaridade apolar, apolar é lipossolúvel, que recorda a ideia de lipídios, que recorda a ideia da gordura apolar. Perfeito, jovens? Então, esse foi mais um expresolve. Deixa seu comentário, deixa seu joinha e até a próxima. Valeu!